Vamos direto para Toledo, mas também trazendo um caso de violência de gênero agora. Uma mulher que foi abusada e abandonada no meio da rua. Caso que também trouxe muita indignação na cidade e em toda a região. Põe a reportagem na tela. O carro usado no crime está no pátio da delegacia de Toledo. Foi dentro dele que tudo aconteceu. Para a polícia, a vítima disse que tinha marcado um encontro com o homem. Ele a buscou na casa de uma amiga, mas quando ela entrou no carro, não imaginava o que estava por vir. O suspeito dirigiu até este loteamento. Lugar com poucos moradores e onde teria cometido estupro. Percebeu um comportamento estranho. A partir do momento que ele começou a levá-la para um local ermo e que não tinha muita movimentação. Chegando nesse local, viu que não tinha muita gente. Ele tirou a roupa dela, a parte de baixo, e obrigou ela a manter relação sexual contra a sua vontade. A mulher foi abandonada completamente nua. Uma testemunha viu o momento em que o carro passou em alta velocidade por esta avenida. A pessoa ainda ajudou a vítima a se cobrir com uma jaqueta e chamou a polícia. A equipe da polícia militar levou a mulher até a unidade de pronto atendimento. No celular da vítima, tinha o contato do suspeito. Localizá-lo não foi difícil. A equipe coletou informações. O indivíduo havia levado alguns pertences pessoais delas. Na sequência, conseguiu localizar a residência desse indivíduo, indo até o local realizando a prisão. Então, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia, para providências, e a mulher foi prestada auxílio. Os objetos pessoais foram recuperados. Agora, a polícia civil aguarda o resultado do exame feito na vítima. O homem nega o crime. Ele alega que o ato foi consensual. O ato existiu, mas que foi consensual de ambas as partes. Agora, a gente vai prosseguir com as investigações. Ele alega que não levou nenhum objeto pessoal dela, que foi uma pequena discussão que teve após o ato, e aí ele saiu e abandonou ela lá no local. Então, agora a gente vai precisar ouvir as demais testemunhas. Vamos aguardar o resultado dos exames e prosseguir com as investigações.